Mais de 6 milhões de mortes relacionadas à covid-19 foram oficialmente registradas no mundo desde o início da pandemia, em 2020. Os números foram contabilizados pela AFP, com base nos balanços oficiais. No total, 6 milhões 1.585 pessoas morreram de covid-19 no mundo, mas o número de vítimas fatais nunca diminuiu tão rapidamente em uma semana desde a primavera de 2020. Nos últimos sete dias, foram registrados uma média de 7.170 óbitos por dia. Na semana anterior, a média foi de 8.706 óbitos por dia, o que representa uma queda de 18%. Após o pico da onda ligada à variante Ômicron, muito mais contagiosa, esse número está em declínio contínuo desde meados de fevereiro. A África é o continente em que foi detectada a maior queda no número de mortes nos últimos sete dias, menos 44% em relação à semana anterior. A tendência dos balanços dos três países mais afetados pela pandemia também registrou quedas. Estados Unidos, menos 31%, Brasil, menos 36% e Índia, menos 27%. Este balanço, que tem em conta os óbitos registrados pelas autoridades nacionais de saúde, representa apenas uma parte das mortes reais ligadas à covid-19. A Organização Mundial da Saúde estima que, se for considerado o excesso de mortalidade direta e indiretamente relacionado à covid-19, o balanço da pandemia pode ser duas a três vezes superior ao registrado oficialmente.